Andei sem direção Parei na contramão Passei farol vermelho Foi grande a confusão Guarda me parou Desce do carro, cidadão Documento e habilitação Meti a mão no bolso Puxei bem o papel Era foto dela Linda como o céu Guarda me tomou E olhando ele falou Essa foto é o meu trofé Meu amigo, esqueça essa história Você pode ir embora Eu não vou lhe prender Esse é o maior documento Dos meus sentimentos Que está com você Amiga, eu já chorei por ela Hoje não sei mais o que fazer Eu não posso mais viver sem ela Por favor procure entender Eu falei seu guardadeiro o tempo É por ela que eu estou assim Essa foto foi o que restou A lembrança desse grande amor Se você quer me prender Que prenda mais a foto dela Teu vovô por favor Música 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 Andei sem direção Parei na contramão Passei farol vermelho Foi grande a conclusão O guarda me parou O guarda me parou Desça do carro cidadão Em documento e habilitação Meti a mão no bolso Puxei e veio um papel Era foto dela Linda como o céu O guarda me tomou E olhando ele falou Essa foto é o meu trofé Meu amigo Esqueça sua história Você pode ir embora Eu não vou lhe prender Esse é o maior documento Dos meus sentimentos Que está com você Amiga eu já chorei por ela Hoje não sei mais o que fazer Eu não posso mais viver sem ela Por favor procure entender Eu falei seu guarda Deu um tempo É por ela que eu estou assim Essa foto foi o que restou A lembrança desse grande amor Se você quer me prender Me prenda mais a foto dela Devolva por favor Se você quer me prender Me prenda mais a foto dela Devolva por favor Se você quer me prender Me prenda mais a foto dela Devolva por favor Por favor Por favor O mais que eu tente esquecer Mas aumenta essa paixão Mas aumenta essa paixão Nada pra me convencer Nada pra me convencer Eternizei em mim Esse amor sem fim Só penso em você Só penso em você Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer O amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver E te amar outra vez Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer O amor que a gente fez Não dá pra esquecer Só pra esquecer O amor que a gente fez Não dá pra esquecer O amor que a gente fez Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer O amor que a gente fez Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer Não consegue esconder Dos meus olhos Que ainda me ama E revira na cama De um lado pro outro Solução de chama Não caiu na real Que está perdendo o tempo E o tempo é pouco Eu querendo tocar Te abraçar Te beijar Viajar no seu corpo A camisa que eu esqueci Não lavou Pra não tirar o cheiro Tá correndo o boato que já virou fronha do seu travesseiro Está sempre decisa, não sabe o que quer viver em cima do muro Não parou pra pensar que quem vai te matar é seu próprio orgulho Tá no tempo, tá no ar Não demora, vai se trair Não adianta me negar Se é amor pra que fugir Você vai lembrar, vai recordar As noites que estão dentro de mim Os beijos molhados de desejos Quanta loucura Cai na real, não tá legal Continuar vivendo assim Dê uma chance pra nós dois Vem me procurar Oh, paixão goiana Tá no tempo, tá no ar Não demora, vai se trair Não adianta me negar Se é amor pra que fugir Vem me procurar Você vai lembrar, vai recordar As noites que estão dentro de mim Os beijos molhados de desejos Quanta loucura Quanta loucura Cai na real, não tá legal Continuar vivendo assim Dê uma chance pra nós dois Vem me procurar Vem me procurar Vai lembrar De tudo que vivemos Vai lembrar Dos momentos que passamos Vai chorar Quando perceber Que me perdeu E que meu coração Não é mais seu Por que me traiu Se ainda me amava Por que mentiu Se me magoava Não teve respeito Feio meu coração Agora quer o meu perdão Vai se arrepender Da forma que me tratou Já teve meu respeito Hoje não tem mais valor Já fiz de tudo Pra ficar com você Agora escuta O que eu vou te dizer Você não merece Mais o meu amor O que houve entre nós Nada mais estou Vai lembrar De tudo que vivemos Vai lembrar Dos momentos que passamos Vai chorar Quando perceber Que me perdeu E que meu coração Vai lembrar De tudo que vivemos Vai lembrar Dos momentos que passamos Vai chorar Quando perceber Que me perdeu E que meu coração Não é mais seu Portal do arrocha O site oficial do arrocha Por que me traiu Se ainda me amava Por que mentiu Se me magoava Não teve respeito Feio meu coração Agora quer o meu perdão Agora quer o meu perdão Vai se arrepender Da forma que me tratou Já teve meu respeito Hoje não tem mais valor Já fiz de tudo Pra ficar com você Agora escuta Agora escuta O que eu vou te dizer Você não merece Mais o meu amor O que houve entre nós Nada mais estou Vai lembrar Vai lembrar De tudo que vivemos Vai lembrar Dos momentos que passamos Vai chorar Quando perceber Que me perdeu E que seu coração Vai lembrar De tudo que vivemos Vai lembrar Dos momentos que passamos Vai chorar Quando perceber Que me perdeu E que seu coração Não é mais seu Não é mais seu Não é mais seu Meu coração não é mais seu Meu coração não é mais seu Cigana, deixe-me seguir o teu caminho Cigana, estou cansada e não posso andar sozinho Cigana, foi você quem fez isso ao meu coração Depois partiu, me deixando nesta solidão Depois partiu, me deixando nesta solidão Estava triste tão sozinho, quando você apareceu Com esse seu jeito fácil, pegou a minha mão e leu Falou que aconteceria, no momento você tem razão Só houve um pequeno engano, é você a cigana do meu coração Falou que aconteceria, no momento você tem razão Só houve um pequeno engano, é você a cigana do meu coração Cigana, deixe-me seguir o teu caminho Cigana, estou cansada e não posso andar sozinho Cigana, foi você quem fez isso ao meu coração Depois partiu, me deixando nesta solidão Depois partiu, me deixando nesta solidão Estava triste tão sozinho, quando você apareceu Com esse seu jeito fácil, pegou a minha mão e leu Falou que aconteceria, no momento você tem razão Só houve um pequeno engano, é você a cigana do meu coração Falou que aconteceria, no momento você tem razão Só houve um pequeno engano, é você a cigana do meu coração Falou que aconteceria, no momento você tem razão Só houve um pequeno engano, é você a cigana do meu coração Falou que aconteceria, no momento você tem razão Só houve um pequeno engano, é você a cigana do meu coração Amanheceu, e outra vez meu pensamento está em você Já não bastou, a noite inteira que eu não pude adormecer Vivo tão triste, até pedi pra Deus tirar ela de mim Mas não tem jeito, o amor que eu sinto agora já não tem mais fim Deus, me faça esquecer aquele amor Ou traz ela de volta, por favor Estou a ponto de enlouquecer Oh Deus, tenha piedade desse homem Minutos que se passa me consome Vivendo tão distante desse amor Não sei Não sei O que será da minha vida agora A solidão aos poucos me devora Depois que esse ano adormeceu Amanheceu E outra vez meu pensamento está em você Já não bastou A noite inteira A noite inteira que eu não pude adormecer Vivo tão triste Vivo tão triste Vivo tão triste E outra vez meu pensamento está em você Vivo tão feliz Não sei O que será da minha vida agora A solidão aos poucos me devora Depois que esse amor adormeceu Não sei O que será da minha vida agora A solidão aos poucos me devora Depois que esse amor adormeceu Não sei O que será da minha vida agora A solidão aos poucos me devora Depois que esse amor adormeceu A solidão aos poucos me devora Uma simples novela Entre eu e ela, olha o que aconteceu Na cena principal Ela era a atriz E o ator sou eu É você quem eu amo É seu nome que eu chamo Em noites frias A solidão Eu vivo por viver Eu não sei entender Essa nossa paixão Primavera, verão E o meu coração Só chama por ela Entre beijos e abraços Me entrega o cansaço Ao seu amor O seu corpo suado Seus beijos molhados Que me conquistou Seus beijos que me apaixonou Não vivo sem ela É paixão que não tem mais fim É amor de novela Seus beijos que me apaixonou Não vivo sem ela É paixão que não tem mais fim É amor de novela Música Numa simples novela Numa simples novela Entre eu e ela, olha o que aconteceu Na cena principal Ela era a atriz E o ator sou eu É você quem eu amo É seu nome que eu chamo Em noites frias A solidão Eu vivo por viver Eu não sei entender Essa nossa paixão Primavera, verão E o meu coração Só chama por ela Entre beijos e abraços Me entrega o cansaço Ao seu amor O seu corpo molhado Seus beijos suado Que me conquistou Seus beijos que me apaixonou Não vivo sem ela É paixão que não tem mais fim É amor de novela Seus beijos que me apaixonou Não vivo sem ela É paixão que não tem mais fim É amor de novela Música 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 Sou teu Sou teu Quero teu amor Sou teu Sou teu Sou teu dolphin Ei Eu quero ter você, amor, a vida inteira Não quero ter você apenas um segundo Só nos teus beijos, eles, os meus desejos Você que faz o amor mais gostoso do mundo E eu vi o que eu guardei pra te dizer E das frases que juntei no coração Pra falar dessa paixão Pra falar dessa paixão Você é o fruto que alimenta o meu coração Pra falar dessa paixão Pra falar dessa paixão Você é o fruto que alimenta o meu coração Sou teu, sou teu Quero meu corpo e teu corpo Sou teu, sou teu Em teu amor eu vivo um curso um pouco Mexendo, mexendo, mexendo Vai! Tem paixão! Vamos ver pra cima Vamos ver pra cima Jair! Jair! Eu quero ter você, amor, a vida inteira Eu não quero ter você apenas um segundo Só nos teus beijos, eles, os meus desejos Você que faz o amor mais gostoso do mundo Vem ouvir o que eu guardei pra te dizer E das frases que juntei no coração Pra falar dessa paixão 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 Você é o fruto que alimenta o meu coração Pra falar dessa paixão Sou teu Quero meu corpo em teu corpo Sou teu, sou teu Sem teu amor eu vivo no sufoco Sou teu, sou teu Quero meu corpo em teu corpo Sou teu, sou teu Sem teu amor eu vivo no sufoco No sufoco Simba! Se eu pudesse eu parava aquele avião Pra não ver partindo a minha paixão Eu queria tanto me acertar com ela Como é triste ver o amor da gente indo embora Coração reclama e a alma chora O sorriso apaga, tudo é solidão Saí perdido, arrasado do aeroporto Na minha cabeça, seu olhar, seu rosto Eu queria tanto Deus estar com ela Se for coisa do destino, ninguém vai mudar Qualquer dia desses ela vai voltar De braços abertos vai me perdoar Eu estarei aqui, eu e meu coração Eu estarei aqui, com a mesma paixão Eu estarei aqui, não canso de esperar Eu estarei aqui, louco pra te amar Se eu pudesse eu parava aquele avião Pra não ver partindo a minha paixão Eu queria tanto me acertar com ela Como é triste ver o amor da gente indo embora Coração reclama e a alma chora O sorriso apaga, tudo é solidão Saí perdido, arrasado do aeroporto Na minha cabeça, seu olhar, seu rosto Eu queria tanto Deus estar com ela Se for coisa do destino, ninguém vai mudar Qualquer dia desses ela vai voltar De braços abertos vai me perdoar De braços abertos vai me perdoar E eu estarei aqui, eu e meu coração Eu estarei aqui, com a mesma paixão Eu estarei aqui, com a mesma paixão Eu estarei aqui, não canso de esperar Eu estarei aqui, louco pra te amar Eu estarei aqui, eu e meu coração Eu estarei aqui, com a mesma paixão Eu estarei aqui, com a mesma paixão Eu estarei aqui, com a mesma paixão Alô galera do Distrito Federal Alô Rigão Alô Doutor Bailão e Família Aquele abraço Tu és a criatura mais linda Que os meus olhos já virão Tu tens a boca mais linda Que minha boca beijou São meus os teus lábios Estes lábios que os meus desejos matarão São minhas tuas mãos Estas mãos que as minhas mãos afagarão Sou louco por ti Sofro por ti Te amo em segredo Adoro o seu corpo divino E pela mão do destino A mim tu vieses Tenho ciúmes do sol Do luar e do mar Tenho ciúmes de tudo Tenho ciúmes até Das roupas E do vestes E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado Tu és a criatura mais linda Que os meus olhos já virão Tu tens a boca mais linda Que minha boca beijou São meus os teus lábios Estes lábios Que os meus desejos matarão São minhas tuas mãos Estas mãos Que as minhas mãos afagarão Sou louco por ti Sofro por ti Te amo em segredo Adoro o seu corpo divino E pela mão do destino A mim tu vieses Tenho ciúmes Tenho ciúmes do sol Do luar e do mar Tenho ciúmes de tudo Tenho ciúmes até Das roupas Que tu vestes As minhas tuas mãos Feito anjo, você entrou na minha vida Saiu como se fosse uma bandida Roubando o meu pobre coração Me seduziu e destregou a porta do meu peito Agora eu não encontro jeito De me livrar de vez dessa paixão Estou sozinho, sem teu carinho Na solidão E agora o que é que eu faço Sem você na minha vida Sem tua boca pra beijar Sem teu corpo pra abraçar Sem você, minha querida E agora o que é que eu faço Nessa vida sem você Tudo pode se acabar Pois se você não voltar De paixão eu vou morrer E agora o que é que eu faço Sem você na minha vida Sem tua boca pra beijar Sem teu corpo pra abraçar Sem você, minha querida E agora o que é que eu faço Nessa vida sem você Tudo pode se acabar Tudo pode se acabar Tudo pode se acabar Pois se você não voltar De paixão eu vou morrer Tudo pode se acabar Pois se você não voltar De paixão eu vou morrer Mais um sucesso pra você curtir Vai por aí Com uns e com outros E passa por mim Faz pouco de mim Anda muito bem Com todos menos comigo Seus olhos são São verdes mofetadas No meu coração Me dizem que não E vai por aí Com todos menos comigo E gosta de rir Diante de mim Representa o papel De sereia feliz E perde seu controle Com todos menos comigo Já cheguei a pensar Mais de uma vez Me fazer infeliz Te provoca prazer Dizer que faz amor Com todos menos comigo Mas hoje eu sei Que dentro de mim Tem um lance do amor Que não tem mais fim Isso acaba mal Com todos menos comigo Nunca diga jamais Pra não errar Essa história de amor Vem que pode virar Que você vai ficar Com todos menos comigo E gosta de rir Diante de mim Representa o papel De sereia feliz E perde seu controle Com todos menos comigo Com todos menos comigo E o contato para show 84 Natal Rio Grande do Norte 8862 9026 Alvivaço pra vocês Dança gatinho, dança Asma no capo do carro Agora empina a bundinha T.S. novinha T.S. novinha Asma no capo do carro Agora empina a bundinha T.S. novinha T.S. novinha T.S. novinha Asma no capo do carro Agora empina a bundinha T.S. novinha Asma no capo do carro Agora empina a bundinha T.S. novinha Já tá bombando, tô botando é pra quebrar Foi as novinhas chegando pra revelar Já tá bombando, tô botando é pra quebrar Foi as novinhas chegando pra revelar Liguei meu paredão, mantei o CD da hora Samvinha dansa dentro, Samvinha dansa fora Liguei meu paredão, mantei o CD da hora Samvinha dansa dentro, Samvinha dansa fora As manoapon do carro Desce novinhas, desce novinhas As manoapon do carro agora empira bundinha As manoapon do carro agora empira bundinha Desce novinha, desce novinha Mas nunca pô no carro, agora empina a bundinha Desce novinha, desce novinha Eita, eita, arrocho Eu tinha um amor bilete Vim e comprei um chevet Eu não pegava ninguém, muito menos piriguete Arrumei uma boa grana, com a venda de chiclete Vim de tudo que eu tinha, inclusive o meu chevet Uma consencionária, uma tal de chevrolete Dei logo uma boa entrada, e comprei uma caminhonete Vem, vem, dá rolê na camionera A traseira dela tá cheia de piriguete Vem, vem, dá rolê na camionera Com a sosseira dela todo mundo iloque Vem, vem, dá rolê na camionera A traseira dela tá cheia de piriguete Vem, vem, dá rolê na camionera Com a sosseira dela todo mundo iloque Vem, piriguete Vem, piriguete Eu tinha um amor bilete Vim e comprei um chevet Eu não pegava ninguém, muito menos piriguete Arrumei uma boa grana, com a venda de chiclete Vim de tudo que eu tinha, inclusive o meu chevet Fui numa consencionária, uma tal de chevrolete Dei logo uma boa entrada, e comprei uma caminhonete Vem, vem, dá rolê na camionera A traseira dela tá cheia de piriguete Vem, vem, dá rolê na camionera Com a sosseira dela todo mundo iloque Vem, vem, dá rolê na camionera A traseira dela tá cheia de piriguete Vem, vem, dá rolê na camionera Com a sosseira dela todo mundo iloque Vem, vem, dá rolê na camionera C? Em! Quero um beijo na boca Quando você me beijar Me beijar Quero sentir seu corpo Quando você quiser Me mata de amor Me mata de amor Quero forró e reggae rock and roll Quero fazer o que você quiser Com a minha guitarra Fazendo mil e uma loucuras Isso não tem cura, não Não, não, não Fazendo mil e uma loucuras Isso não tem cura, não Não, não, não Fazendo mil e uma Quero forró e reggae rock and roll Quero fazer o que você quiser Com a minha guitarra Fazendo mil e uma loucuras Isso não tem cura não, 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 não Fazendo mil e uma loucuras Isso não tem cura não, 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 não Fazendo mil e uma Quero um beijo na boca Quando você me beijar Me beijar Quero sentir seu corpo Quando você quiser Me mata de amor Me mata de amor Quero forró e reggae rock and roll Quero fazer o que você quiser Com minha guitarra Fazendo mil e uma loucuras Isso não tem cura não, 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 não Fazendo mil e uma loucuras Isso não tem cura não, 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 não Fazendo mil e uma loucuras Isso não tem cura não, não, não Fazendo mil e uma loucuras Isso não tem cura não, não, não Fazendo mil e uma loucuras Isso não tem cura não, não, não Além das Estrelas 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 Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar O que fez você mudar Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez pelo momento E entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sai Pra dentro do seu coração Leva pro show pra sua cidade Leva, vai! É 231-6474 Celular 99B1-9888 É só ligar e falar Muito obrigado Fala que você não me esquecer E a solidão E a solidão Será que foi saudade Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez pelo momento Que te fez pelo momento E entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença Sou doença que não sai Pra dentro do seu coração É a solidão Pra dentro do seu coração Se você abrir Lembra o problema Quando você se faz Que te faz Deixando-se Dizendo É Dizendo Então Legenda Adriana Zanotto